Música É do Lucas Rodrigo na grande alta do Travá Chega a marcação do Idabaraí Muito bem e pede que o Lucas Rodrigo chute ao gol Música Pede de novo, tentou dominar, foi desarmado Muito bem desarmado pelo Adalessandro Que cavadinha mágica do Adalessandro Música 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 Itabaraí, perdeu a bola, já busca Consegue irão, dá o Adalessandro Lançamento da bola, Jojo vai ficando Com o jogador que é o Jacão Lançamento Chega por baixo mais uma vez o Adalessandro Música 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 Na cabrança de uma volta lá em cima Chuveiro mandou, mandou Música 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 Dentro da pequena aí, mandou E é pênalti Música 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 Marcado de perto pelo Carlinho Sai jogando com a habilidade do Alessandro Música O lançamento A equipe Itabaraí, bota no chão, está jogando Hum, que passe, que estilo de passe Música Música Adiantou o segundo do Adalessandro Ele carregou, passou por três, fitou todo mundo Passe Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.